Tudo bem? Pastor Arnaldo, eu tava te observando ali de longe, tudo bem. É, só acho que não tá tudo bem com você, eu tô olhando no seu olhar, e o olhar de quem tá meio perdido nesse mundo. Você tá bem? Tô, tô, tô na medida... Tá bem? Eu posso fazer uma oração pra você? Pode, claro que sim. Você não se incomoda não? Não, não. Vocês não se incomodam não aqui não? Rapidinho, tá bom? Não, oração sempre... Tá bom? Obrigado. Tá bom. Qual o seu nome? É Rogério, Rogério. Rogério, prazer. Pastor Arnaldo, tá bom? Prazer. Eu agora vou tirar todo o mal, todo o mal que tá dentro do seu corpo, eu vou tirar, meu filho. Amém, amém. Todo o mal vai sair. Não vai existir mal nenhum na sua vida. Calma, meu filho, eu sei que é o momento de Deus agindo no seu coração. E todo o mal vai sair. Amém? Não. Amém, eu ouvi amém? Não, não ouviu não. Eu quero ouvir amém de você. Não. Eu quero que se elimine o mal de você. Não vai eliminar nada não, ele é meu. Vai sair em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou sair. Vai sair. Não, eu ordeno que saia. Não ordena nada. Eu ordeno que saia. Não. Eu ordeno que saia. Não ordena nada. E você vai pra onde? Não, eu vou sair. Então eu vou pra outras pessoas. Você não pode ir. Eu lhe proíbo. Eu lhe proíbo. Não, eu lhe proíbo nada. Eu lhe proíbo, meu filho. Eu lhe proíbo de sair. Eu vou. Eu lhe proíbo. Não. Eu lhe proíbo. Você vai sair. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Prazer, pastor Arnaldo. Opa, tudo bom? Tudo bem, querido? Tudo bem. Qual o seu nome? Rogério. Rogério, e o seu? Marcos. Tudo bem, boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês aí. Qual o seu nome? Oi, beleza. Qual o seu nome, por favor? Isso. Vinícius, prazer. Eu tô fazendo oração aqui. Eu posso perder um minutinho do tempo de vocês aí rapidinho? Só pra fazer uma oração aqui? Posso iniciar? Posso iniciar contigo? Pode. Posso? Vem cá, meu filho. Eu vou aqui mesmo. Aqui mesmo. Eu tô sentindo que falta confiança na sua vida. Falta confiança mesmo. Olhando de longe aqui, falta confiança. E falta fé. Falta fé hoje em todo mundo, nos jovens, nas pessoas. A depressão é uma doença que tá difícil de curar. Verdade. Mas só com fé você pode curar a depressão. Você tá em depressão? Você anda deprimido? Ah, o dia a dia, né? Os problemas, as coisas... Deprimido? É. Então posso fazer uma oração agora pra gente tentar livrar esse mal de você? Pode, pode. Vamos livrar em nome do Senhor? Pode sim. Vamos lá. Rogério? Rogério? Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Vamos começar. Fecha o olho, por favor. Tá. E em nome do Senhor Cristo eu ordeno que você volte a ser confiante. Amém. Pode fechar o olho, por favor? Você vai voltar... E com fé, tá? Vamos pedir com fé aqui. Você vai voltar a ter confiança na sua vida. Amém. Você vai conquistar tudo aquilo que você quer porque você é um homem confiante. Você é um homem temente a Deus, não é? Sou sim. Eu ouvi, amém? Amém. Amém. Em nome do Senhor Cristo você vai curar todo o mal que tá dentro de você nesse momento. Vai curar. Vai curar todo o mal que tá dentro de você nesse momento. Eu ordeno que vá embora. Não. Eu ordeno que vá embora. Rogério, calma. É o pastor Arnaldo que tá aqui agora. E ordenando que saia daqui você. Não. Você vai sair, você vai ficar bem. Quem tá aí dentro de você? Quem tá aí dentro de você? É o Carote. Quem é Carote? É o Carote. Eu expulso ele. Sai. É o Carote. Em nome do Senhor. Sai. Não vou sair, não. Você vai pra onde? Não vou sair. Você vai pra onde? Pode ficar calmo aí. Não vou sair. Pode ficar calmo. Ele vai sair sim. Não vou sair. Vai sair. Eu ordeno que saia. Tá bom, eu saio. Vai pra onde? Então eu vou pra algum dia. Eu quero que saia. 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 A merda aí, Rogério. Olha a merda aí, Rogério. A merda aí, Rogério. Olha aí, Rogério. Olha a merda aí, Rogério. Olha aí, avisa aí, mano. É pegadinha aqui, velho. Olha a merda aqui, Rogério, que a gente fez aqui, Rogério Agora sim vai dar merda, Rogério Olha a merda aqui, Rogério Agora sim vai dar merda, aí, ó Olha aí, avisa ali, Rogério, avisa aí, produção Aí, ó, mano, deixa eu avisar pra vocês É uma pegadinha, velho, que a gente tá gravando ali, ó Caralho, velho Oi, Márcio, não sabia que vocês iam pular? A gente não sabia, mas não sabia que vocês fossem pular Não sabia que vocês iam pular, mano Aí o cara aí foi um pouquinho Não, não sabia que vocês iam pular, de verdade Calma aí, mano, é uma brincadeira, relaxa Não, mas foi uma brincadeira, pô Mas por que vocês pularam, velho? Eu falei pra ele que eu ia expulsar ele De vocês aqui, ó Não, pô, relaxa, é uma brincadeira É uma brincadeira, velho, relaxa Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? Brendo, e o seu? Boa tarde, tudo bem? É, Brendo e Rogério, deixa eu falar pra vocês Sou o pastor Arnaldo, da congregação lá do Rio Da Pavona, e tô fazendo oração Aqui pelas regiões dos lagos E tal, e eu tô vendo many palavras As pessoas que eu sinto Que tá sem autoconfiança na vida As pessoas que tão com desilusão E olhando pra você ali Vocês estão juntos? Não, não Eu sinto que você anda triste Eu sinto mesmo que você está triste E eu posso pedir um minutinho Da sua atenção pra eu fazer uma oração? Claro, claro Uma oração do bem Pode levantar, por gentileza? Pode levantar também? Isso, vocês dois, por favor, vou fazer uma oração pra vocês dois Tem como dar a mão aqui, vocês dois? Por favor E eu ordeno, Rogério Rogério, né? Rogério de quê, por favor? Rogério Barros Eu ordeno, eu ordeno em nome do Senhor Cristo É pra fechar o olho? Por favor, por favor Que tudo aquilo, fecha o olho também, por favor Que tudo aquilo de mal Que está te atacando nesse momento, vá embora Que vá embora nesse mar Que vá embora, porque eu ordeno Eu ordeno que saia agora Ordeno que saia de você e do Breno Breno, você tem que ter autoconfiança Eu ordeno que saia O que está vendo? Está passando mal? Eu ordeno que saia tudo de ruim Que vai sair de você agora Só um minuto Tudo de ruim Vai sair nesse momento de você Vai sair sim de você Eu ordeno que vá embora Vai embora sim Vai embora Vai embora sim Não Vai embora sim Vai embora sim Vai embora sim